Hoje tem mais de mil pessoas envolvidas numa ação que a gente pediu licença para entrar na casa das pessoas e passar a fazer parte deste momento. Para trazer a limpeza, mas também um pouco de presença, de esperança, um abraço, um afeto e é isso que nós estamos objetivando hoje. Isso me marcou muito porque a gente falou que na primeira reunião, se a gente conseguir ajudar uma família, já ia ser lindo e agora tem esse março de gente aqui para fazer esse mega multirão. Acho que esse é o intuito de toda ação, deixar o pessoal podendo habitar sua casa de novo de uma maneira digna. Poderem voltar para suas casas ali e começar a pensar no futuro depois de toda essa tragédia ali que está passando e é isso, olhar para frente e trabalhar agora para reconstruir as vidas. E hoje recebi essa equipe, esses anjos aqui na minha casa, que é um dia atípico. Então é gratidão, gratidão e gratidão, sem palavras. Eu agradeço muito a todos vocês para trazer o pessoal aqui para nos ajudar, porque só eu e meu marido, a gente não ia conseguir limpar a nossa casa. E aí E aí E aí Tchau!